E o Comando Conjunto Norte, formado por militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, iniciou o deslocamento dos oficiais que vão trabalhar no segundo turno das eleições, marcado para o próximo domingo agora, dia 30. O navio Patrulha Bocaina, levando 12 fuzileiros navais, foi o primeiro a encaminhar os militares para seus destinos nos municípios de Chaves, Gurupá e Almeirim, na ilha do Marajó. Ainda esta semana, mais 10 cidades do Nordeste do Pará receberão as Forças Armadas. No segundo turno, elas atuarão em 78 municípios do Estado do Pará, 86 localidades do Maranhão e uma cidade do Amapá. As estratégias para a atuação do Comando Conjunto Norte no domingo das eleições foram definidas após reunião com o Tribunal Regional Eleitoral.